O Brasil já tem 6 milhões e 87 mil 447 pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus, segundo o levantamento do portal R7. Mais de 1 milhão e 350 mil pessoas já receberam a segunda dose. São Paulo lidera a lista no país com mais de 2 milhões e 122 mil doses aplicadas. No mundo, mais de 212 milhões e 150 mil pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19. Estados Unidos, China e Reino Unido foram os países que mais vacinaram até o momento, de acordo com a plataforma Our World in Data.